Eu agradeço muito com a WONER, com a BOMBEBEDER, com os membros que me encontram, e eu amo... Eu gosto muito. Obrigada. Gente, primeira parte que a gente vai falar desse vídeo, a gente vai só contar os fatos de tudo que aconteceu nessas últimas duas semanas com o Monstex e só o final que a gente vai falar como que a gente tá se sentindo, então fica até o final pra você entender tudo. A gente fez um vídeo logo depois que o BI saiu do Icon, a gente vai deixar linkado aqui. A gente precisa que vocês assistam esse vídeo, não é brincadeira, a gente sempre panfleta vídeo que a gente já fez ligado com vídeos que a gente tá fazendo agora. Mas esse é um vídeo de extrema importância pra você entender quem é Han Sui, porque ela é muito importante pra muitos casos e muitas tretas antigas de idols e ela é crucial pra tudo que tá acontecendo. Então lá a gente conta quem ela é, não deixa de ver, a gente vai deixar linkado, a gente vai deixar no comentário fixado, a gente vai deixar em card, não deixa de ver. Pode pausar esse vídeo e ver, pode ver depois, você escolhe. Mas você tem que ver, é importante você saber quem é Han Sui. Tudo começou pro Monsta X há mais ou menos uma semana atrás, quando filmagens de um fansign que eles fizeram, que não foi nem na Coreia, foi internacional, em março, ressurgiram, onde o Min Hyuk e o On-ho estão uns perto um do outro, o Min Hyuk sem querer vai gesticular, acaba encostando no seio do On-ho e acaba falando assim, Peito, você tem alguma coisa a dizer? É uma piada, tipo assim, entre dois amigos, e acaba soando com uma piada de mau gosto, porque a resposta do On-ho foi, Me Too! E foi visto como uma afronta ao Me Too Movement, que é um movimento feminista, em prol de vítimas de abuso e assédio sexual e moral, né? Onde mulheres confortam outras mulheres que já passaram por esses abusos também. Foi um clipe tirado de fora de contexto, mas sim, foi uma piada de mau gosto, foi... Realmente não foi legal o que eles falaram, mas quem nunca fez uma piada impensada, né? Quem nunca fez... Imagina se você é uma pessoa pública e você tem literalmente uma câmera em você 24 horas por dia. Você falou só coisas que você se orgulhou durante todo o momento da sua vida? Não. Pensa em você, coisas que você falou na sua vida, se já sendo filmado, você não iria gostar, e você não iria concordar com o que você fez também. Exatamente. Porque é uma causa muito séria, não é simplesmente... É uma causa de, tipo, feminismo, né? De abuso, as pautas que finalmente o mundo tá conseguindo levar adiante. Então foi uma coisa impensada, eu acho que na hora que ele, tipo assim, o Min Hyuk esbarrou no peito do On-ho, ele... Ai, meu Deus, tipo... Foi só, tipo... Foi uma piada que tirada e fora de contexto escalonou, porque aquele script de 30 segundos, não, tipo assim, não é toda a coisa que tava acontecendo naquele fansign durante horas. E em momento, apesar de ser uma piada impensada, foi uma fruta direta ao movimento. Não, não foi mesmo. Mas isso gerou hate atrás de hate atrás de hate, né? Com os meninos do Monsta X. E isso propagou até a Starship aí adiante. E escreveu uma carta aberta. Não é isso, por anunciar sobre isso, né? Porque sempre que acontece alguma coisa com os idols, as empresas geralmente são as primeiras a falar sobre isso, né? E ela fez uma carta aberta que diz o seguinte... Olá, aqui é a Starship Entertainment. Apesar de não termos tido a intenção de causar qualquer controvérsia no fansign do Monsta X no começo do ano, nem nas épocas de promoção, nós ainda assim queremos nos desculpar pelo desconforto que os fãs estão sentindo por conta dos comentários mal entendidos. A Starship e o Monsta X entendem os problemas levantados nesse incidente, e graças a ele estamos refletindo com mais afim com nossas atitudes daqui pra frente. Gostaríamos de pedir desculpas, mais uma vez, a todos que ferimos. No futuro, Starship e o Monsta X vão se esforçar ainda mais pra mostrar nossas melhorias para o público que nos segue. Obrigada. Aí logo depois disso, né, tipo assim, com todo o hate online que ambos estavam sofrendo, o Min Hyuk também e o Monroe foram a público com cartas abertas no Fan Café que diziam o seguinte... Olá, aqui é o Min Hyuk do Monsta X. Gostaria de pedir desculpas aos fãs pelas minhas palavras impensadas. Através desse incidente, percebi que posso causar dor e desconforto aos outros pelos meus comentários impensados. Eu deveria ter sido mais cuidadoso com minhas ações e palavras, mas teve momentos em que não pensei antes de agir. Esse pedido de desculpas é tardio, mas estou verdadeiramente arrependido e me certificarei de não cometer esses erros futuramente. Peço perdão por desapontar meus fãs. No futuro, darei meu melhor para ser um Min Hyuk mais maduro. Novamente, me perdoem. Olá, aqui é o Alun do Monsta X. Gostaria de me desculpar sinceramente com os fãs que se magoaram por meus comentários impensados no fansign de março. Eu não pensei em como minhas palavras causariam mal ao movimento Me Too e potencialmente trazer mais sofrimento às vítimas e eu desapontei muitos de vocês com minhas escolhas de palavras. Olhando para trás agora, eu não sei como pude dizer algo tão ignorante. Me dói que eu possa ter desapontado tantos de vocês que sempre me energizaram e estiveram do meu lado com o meu comportamento. Refletirei sobre a pessoa que eu sou e meu passado para ser mais atento às minhas ações no futuro. Eu focarei nas áreas que preciso corrigir, minha moral e mostrar um lado mais maduro meu. Prometo me tornar um Ono melhor. Novamente, eu sinto muito. Então, gente, agora a gente vai começar a falar sobre os assuntos que aconteceram nessa semana. Depois que eles fizeram essas cartas abertas, eles receberam muito hate. A Starship até chegou. Gente, olha, foi isso que aconteceu? Chega. Acabou. Eles já explicaram, a gente já se explicou. Eles vão melhorar. Eles já refletiram sobre isso. A gente vai tomar medidas legais. Aquela coisa padrão de empresa. A gente já explicou da Han Sui, caso você não tenha visto o vídeo. A gente já falou para você ver. Assista o vídeo. Agora a gente vai começar a entrar nas questões que implicam ela diretamente. Que envolvem ela, né? Que envolvem ela e a namorada dela, que é a Jiang Daung. Gente, a gente não conseguiu achar na internet se a Jiang Daung permanece sendo uma menina ou se ela hoje é um homem trans. Não sabemos. A gente realmente procurou muito na internet e não achamos essa informação. Então no vídeo a gente vai tratar ela como ela, como mulher. Só para realmente ficar mais fácil de vocês entenderem e explicar para vocês. Mas se não for o caso, só desconsidera, tá? Porque a identidade de gênero da pessoa, a Jiang Daung, não é o ponto do vídeo. Não é o ponto do vídeo. O favor. Não é o que é amatizar. Exatamente, gente. Por favor. A Jiang Daung é uma ex-reality show star que já foi linkada como amiga do One Hole por meado de 2008, 2009, quando os dois ingressaram nessa coisa de show business. e tal, quando eles tinham a polota dos 15 aos 17 anos ali. E assim, eles conviveram na adolescência deles. Basicamente é essa história que implica tipo Jiang Daung e One Hole. A Jiang Daung assumiu recentemente o namoro com a Han Sui. E as duas estão tirando muitas fotos online, né? Postando muitas fotos juntas realmente. Mostrando que elas estão realmente no relacionamento. E recentemente ela começou a postar umas indiretas para o One Hole. Realmente assim, diretas e indiretas na verdade. No Twitter. No Twitter. E algumas das indiretas dizem o seguinte. Sim, exatamente o que você fez em 2008. Que agravou a acusação de roubo no centro de detenção de Suu. Ainda nem comecei. Passaram tempo no centro de detenção juvenil não é um histórico criminal? Como eles conviveram na adolescência deles. A Jiang Daung veio recentemente falando que ele deve pra ela mais de 26 mil dólares. E veio cobrar pra ele pagar a sua dívida. Paga a sua dívida. Ela fez um post no Instagram. Cobrando que ele pague. Aí como até então a Jiang Daung tava só fazendo, tipo, indiretas no Twitter, sem citar nome. Só falando de uma pessoa que o povo julgava ser famosa, mas ninguém sabia quem é. Foi só quando ela realmente postou no Instagram dela foto do One Hole falando, me paga, Rousseau. Tipo, usava até o nome verdadeiro dele. Que a galera, tipo assim, que o caldo entornou pros mis, mostex. E o povo conseguiu realmente atrelar a pessoa ao fato, né? Tipo, quem que era a pessoa que essa Jiang Daung tava falando a respeito. Exatamente. E já começou uma onda de questionamentos pra Starship. Uma onda de hate também tacando pros meninos. E a Starship teve que vir se pronunciar sobre isso, né? Depois de confirmar os detalhes, nós descobrimos que não é verdade mesmo. Nós não sentimos necessidade de responder as reivindicações dela. Só que pronto, né? Só que pronto. Já vinha um amontoado de controvérsias reclam o nome do Monsta X há semanas. Então, não foi o suficiente pra acabar com... pra abafar o escâmbio. Foi muita coisa em pouco tempo. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, agora na manhã dessa quinta-feira, que é consequentemente, né? A noite dessa quinta-feira, dia 31, lá na Coreia. O Wan Ho entrou no fan-café do Monsta X, escreveu uma outra carta aberta. E dessa vez anunciando o seu desligamento oficial do grupo. E a carta aberta dizia o seguinte. Aqui é o Wan Ho. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar por não ser capaz de manter a minha promessa de que eu realizaria apenas boas memórias para os nossos fãs e por causar dor a eles. Além disso, eu peço desculpas por causar preocupação a muitas pessoas por conta dos meus problemas pessoais. Eu tenho recebido bênçãos e amor indignos enquanto eu promovi como um membro do Monsta X. Eu sinceramente agradeço por fazerem memórias preciosas pra mim, para os membros que trabalharam duro comigo e que ficaram comigo. Eu gostaria de dizer a eles que eu os amo. E também gostaria de falar que eu estou com um coração muito apologético. Houve um tempo onde fui imatura e cometi grandes e pequenos erros, mas depois de me tornar um trainee de fazer o meu debut, eu me mantive na linha e trabalhei duro para evitar ter vergonha de mim mesma. Eu estou anunciando hoje que estou deixando o Monsta X. Eu peço desculpas por causar prejuízos aos membros por conta dos infelizes assuntos relacionados a mim. Mais do que qualquer coisa, eu sinto muito por desapontar os meus fãs no qual acreditaram em mim. Eu cheguei nessa decisão após ver muitas pessoas tendo um momento difícil por minha causa. Em adição aos nossos membros, mais uma vez eu sinceramente abaixo a minha cabeça em desculpas para os meus fãs que acreditaram em mim e me apoiaram. Por favor, deem forças ao Monsta X. Os membros não têm nada a ver comigo. Eu cuidadosamente peço que pelo menos vocês possam apoiar e dar encorajamento aos membros. Eles são pessoas que são muito boas para parar e que se machucam dessa forma por causa de pessoas como eu. Eu sou muito grato e peço desculpas também aos staffs, membros e por último aos nossos fãs, que permitiram aproveitar tal felicidade até esse ponto. E depois dessa carta aberta, triste realmente, é muito triste ver eles se depreciando do jeito que eles se depreciam nessa carta. Toda a internet se comovendo, todo mundo triste, todo mundo sofrendo. A Han Sui ainda veio provocar a público sobre todo esse escândalo. E ela dizia o seguinte... É, foi basicamente isso que ela disse. É assim, mostrando mais ou menos, zero empatia, né? Zero, nenhuma. Nenhuma. E assim, ainda teve mais. A Han Sui não se deu por satisfeita, ela não parou no One Hole. Ela falou assim, ela começou a postar, porque ela sempre foi afrontosa mesmo, e ela começou a postar stories no Instagram falando assim, eu tenho mais podre de membro desse grupo e eu vou revelar, tipo, se me atacar eu vou atacar. Bem meme? Bem meme. E ela falou assim, que tinha um podre sobre o Shonu, que é o líder do grupo. Ela colocou todos os prints que ela tinha na roda, falando que ele tinha um caso, que ele mantinha um caso com uma mulher que era casada. E assim, a Starship teve que ir de novo a público, averigar esse caso. Já sabemos, né? Porque só de relacionamento na qual a gente tem um escândalo, imagina um Aida tendo um relacionamento com uma mulher que é casada, né? Então você imagina, a Starship não teve nem, nem esperou. Nem esperou. Ela foi de novo, ela nem esperou, ela teve que, tipo assim, porque foi no mesmo dia, gente, foi questão de horas. E pra explicar toda essa situação, a Starship teve que lançar outra carta aberta, né? Explicou. Ai, tá difícil hoje, né, mão bebez? Tá foda. Mas na carta aberta dizia o seguinte. Shonu estava em contato com a mulher em questão antes do seu casamento. A mulher se casou recentemente por volta de agosto, mas nossa agência confirmou que Shonu não sabia nada, porque a mulher não contou o Shonu. O marido dela entrou em contato com a agência, então nos encontramos com ele e toda a história foi explicada. Depois, Shonu, que descobriu tardiamente seu casamento, não entrou mais em contato com essa mulher. Shonu revelou que não se envolveria nos assuntos do relacionamento de um casal, e uma mensagem foi enviada pelo escritório de advocacia para confirmar essa posição. Independentemente da situação, expressamos nossas desculpas por causar dor emocional às pessoas envolvidas e trazer problemas aos fãs. Além disso, como uma agência com o dever de proteger nossos artistas, solicitamos sua compreensão para a possibilidade de que possamos inevitavelmente tomar medidas legais em relação a maus entendidos e especulações excessivas. Teve uma comoção gigantesca no Twitter, várias hashtags, se você for olhar nos DreamTampics mundiais agora, praticamente todas as hashtags são em solidariedade ao Monsta X ao Shonu e principalmente ao Ho. Então assim, a gente já tá cansado dessa merda. Gente, chega! O K-Pop precisa urgentemente mudar. Até as fãs coreanas estão cansadas disso. Porque nesse momento, lá na porta da Starship, está acontecendo uma manifestação das fãs. Elas escreveram vários post-its e várias mensagenzinhas para o Uno e colaram na parede mesmo da Starship. Elas estão fazendo abaixo-assinado, elas estão atrapadas lá, elas não saem de lá, elas fecharam tudo quanto saíram. Tiveram até que levar comida para elas, porque elas não saíam de lá e elas entregaram para a Starship abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas. E elas já estão se organizando para fazer passeata amanhã. Não vai parar. Se até os fãs coreanos, que geralmente são pessoas que não apoiam os artistas, estão apoiando, estão cansados disso, quem dirá a gente, né? Mas e as pessoas que chegam lá? Vocês estão passando pano para a marcha, vocês estão só criticando a Hanship. Primeiro que Natiza TV inventou falar mal de empresa no Big Hit. Exatamente. Primeiro que a gente que começou essa onda. A gente já falou para inscrito nosso que defende empresas sair do canal. A gente já baniu um inscrito de canal. É sério. A gente não pode nenhuma. Não vem falar de Big Hit nesses comentários, que você vai ser banido também. Não é nenhuma empresa. É nenhuma empresa. Nenhuma. A gente não gosta de nenhuma. Entendeu? A gente detesta essa menina. A gente ainda tentou ser justa com ela no vídeo, que vocês vão ver se vocês não viram ainda. Ah, ela se arrependeu, não sei o que. Ela claramente não. Ela claramente não. A galera no clipe falou, vocês estão jogando ódio na menina, vocês lançam o canal do tsunami de amortelha aí. Calma aí. Uma coisa, é uma pessoa que não fez absolutamente nada e sempre emitiu luzes, distribuiu luz para as pessoas, receber hate. Outra coisa, é uma pessoa que sempre distribuiu ódio, distribuiu mal, e sempre fez mal para tanta gente, sem se preocupar com nada. E claramente não está arrependida. Ela claramente não se importa, ela não quer mudar, ela não faz questão de mudar. Ela é o que ela é. Falar que a Han Swing é um lixo humano, não é jogar hate, é estatafatos. Exatamente. Ela não tem o que perder. Ela deve ter ponto de um tanto de idol e ela faz o que ela quiser. Eu não sei como que essa menina está, tipo, vivendo aí na luz do dia. Ela deve ter, tipo assim, ela deve ter amigos em lugares tão altos que a gente não consegue nem mensurar. Porque se a gente não acreditar que as pessoas podem mudar, não existe por que ter militância. Pra quê, né? Pra que ter militância? Ninguém pode mudar. As pessoas são as merda que elas são do desverso. Gente, ninguém nasce ruim. As pessoas se tornam ruins e depois elas podem se desconstruir. As pessoas se tornam preconceituosas, mas depois elas podem melhorar. Agora, pessoas como a Han Swing, ela é uma mulher de 25 anos que nunca mudou, ela não vai mudar. Então, tipo assim, não tem por que passar pano pra ninguém nessa situação. Entendeu? A gente não está passando pano nem pras atitudes erradas dos meninos monstéxicos. A gente não está falando que as pessoas que eles são, os trabalhos que eles entregam e, tipo, a ética deles como idol, como artista, é muito superior a esses leves de dizer, essas piadinhas sem graça, esses comportamentos que a gente pode julgar não ser os mais corretos. É esse o nosso ponto. Nosso ponto é esse. A diferença, assim, não é dois pesos, duas medidas, mas a diferença clara entre uma pessoa que semeou ódio a vida inteira e uma pessoa que, tipo, recebeu ódio e sempre emanou luz só porque ela é mais ofendida. Mas ela teve um erro, ela cometeu um erro e por causa disso ela vai receber o hate. Isso é totalmente diferente. Até porque quem conhece Monsta X, quem ama um bebê e acompanha esses meninos desde sempre, sabe o tanto que eles são disforçados, o tanto que eles são dedicados, o quanto eles trabalham, o quanto eles são éticos, o tanto que eles são pessoas de luz. Não tem um bom bebê que não sente a luz que emana desses meninos. Não tem. Atire o primeiro pé da quem nunca errou nessa vida. Todo mundo é, gente, pelo amor de Deus. Isso não é motivo para acabar com a vida de uma pessoa, com a carreira, com os sonhos dela. Porque quando você faz isso, você não está implicando só o rolar, mas vocês estão defendendo o macho, ele é rico, o show não é rico. Não, você não está acabando com a carreira de uma pessoa. Você está, consequentemente, acabando com a carreira do Monsta X inteiro, porque é muito difícil um grupo, num mercado tão competitivo quanto da música, conseguir sair dessa. Perder um membro. Sabe? Com a moral intacta, porque a moral de todos é manchada, porque se o líder e os mais velhos estavam fazendo isso, o que dirá dos mais novos? Se os exemplos, porque eu já vi muita gente falando isso, eu vi muita gente tacando, a gente falando assim, se os mais velhos estão dando um exemplo, todos vão farir o mesmo saco. Imagina, os mais novos. Entendeu? Outra coisa, você não está acabando com a carreira só desses meninos que podem ser considerados como homens privilegiados. Brancos privilegiados. Exatamente. Você está acabando com a carreira de staffs que são arrimos de família que não tem nada com isso. Você pode estar acabando com, tipo assim, se um deles tem um irmão ou uma tia ou uma pessoa na família que é especial, que é cadeirante, você está acabando com a fonte de renda dessa pessoa, você está acabando com a saúde mental de vários fãs. Muitos fãs saíram de momentos muito tristes e muito, realmente profundos da vida por causa desses idols, dessas pessoas. Então você literalmente não está encostando só no showroom ou só no nosso tema. da comunidade. Você está constando com várias pessoas. Você está matando empregos. Você está fazendo a vida de várias pessoas por estragar, ficar difícil. Então para de ficar mandando ódio para essas duas. Não, não tem nada disso. Ninguém está mandando ódio. Isso é só consequência do que elas plantaram. Elas estão colhendo. Mandar ódio é o que fazer com a Sully. Exatamente. Isso não é mandar ódio. Você recebe o que você dá. Se você recebe, se você dá luz, você recebe luz. Se você dá ódio, você consequentemente recebe ódio. Não tem como. Isso é fato. Isso é karma. Isso é vida. Isso é vida. O que é isso, mão bebês? Vamos ser fortes nesse momento. Vamos se unir. Vamos dar as mãos. Não vamos soltar a mão de ninguém realmente porque é uma situação complicada. É difícil, mas a gente vai lutar. É as pelas últimas semanas que a gente já viveu enquanto K-popers. Mas assim, a gente vai realmente não só as mão bebês, todos nós K-popers. Isso é um problema para o K-pop. Isso é um problema para o K-pop porque isso não acontece. Porque o que é passivo de acontecer com ele pode acontecer com qualquer grupo. O seu grupo teammate pode estar implicada. as mãos e lutar contra isso. E lutar mesmo, não só agora com o Nuno, lutar com todos os grupos. Quando isso acontecer com todos os grupos, a gente tem que lutar. A gente tem que permitir as liberdades das pessoas. Se eles tivessem liberdade, se eles pudessem namorar e ser quem eles seriam, metade dessas coisas não aconteceria. Metade dessas coisas. A maioria dos erros que os idols cometem é a falta de liberdade deles porque eles são tão presos que eles tentam escapar as válvulas de escapas em outros lugares. Entendeu? Então é isso, gente. Um beijo. Anião.